Vamos levantar aqui, chacalco. Puxa aí. Apartamento de dois dormitórios. Segunda gaiola, 70 dúzias de treme-terra. Calma aí. Terceira gaiola, 72 dúzias de treme-terra. A água tá vendo o ouro. Quarta gaiola, 14 mil. Aí passa, aí passa. 14 mil B, quatro de titânio. Vamos pra quinta gaiola. 72 dúzias de treme-terra. Olha aí. Isso aqui não é, isso é um condomínio. Olha, o Galvão hoje vai caprichar. Sexta gaiola. Sexta gaiola. 54 dúzias de treme-terra. 63 dúzias de 12 tiros. 3 dúzias de canhão. 12 canhão de serpentina. Terceiro condomínio superior. Sétima gaiola aí. Pra você que quer fazer um. Anota aí, hein. Precisa ter muita disposição. Oitava gaiola. Show de bola.